Meu projeto para Minas Gerais agora é o fortalecimento das APACs, as associações de proteção e assistência aos condenados, uma fórmula muito mineira para cuidar bem do nosso sistema penitenciário. É um modelo que vem funcionando muito bem em Minas Gerais, estamos propondo agora aumentá-lo para todo o Brasil. Mas isso significa, é claro, sempre fortalecê-lo em Minas Gerais. Portanto, colocar agora na lei de execução penal o modelo das APACs é meu objetivo. Legenda Adriana Zanotto